Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar Desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito Se gostar do vídeo, dá um like, compartilha, peça pra quem você compartilhar Também se inscrever, dá aquele like e compartilhar, beleza? Então galera, o Palmeiras tem tido aí muitas notícias a respeito da base do Palmeiras Palmeiras que está com o elenco curto, o Abel já falou que o elenco é curto até por opção dele Segundo ele mesmo, numa entrevista que ele deu numa coletiva aí pós... Não lembro qual jogo, mas ele deu essa entrevista, inclusive eu lembro que eu vi isso Mas... e a galera está criticando demais, né? Por que não utiliza a galera da base então, né? Ele até treina, leva a molecada lá, treina Alguns são relacionados para o jogo, mas não está os utilizando, né? Então, e aí o pessoal está estranhando muito essa atitude do Abel Ferreira, né? O que será que está acontecendo? Será que ele está brigando com a molecada da base? Lembrando que no Mundial ele não escreveu o Patrick Não escreveu o Gabriel Menino E não escreveu também o Renan, né? Então, o pessoal já estranhou, né? O Patrick de Paula acabou sendo vendido O Gabriel Menino ficou meio afastado, cara O Renan foi emprestado aí para o Bragantino, né? Estranho, né? Então, por exemplo... E são jogadores que foram importantíssimos aí nas últimas conquistas do Palmeiras, né? Qualquer um deles, inclusive o Wesley junto, mas o Wesley está no time titular, né? Então, aquele negócio, conhecido por respeitar processos e não queimar etapas O português leva parte dos campeões da Copinha constantemente para treinamentos com o time principal Mas quase não dá oportunidade aos garotos É, então, complicado, né? Os casos são de Giovanni, Bicalho, Fabinho, Garcia, Vanderlan e Gabriel Silva Os seis somados, desconsiderando os acréscimos, atuam por 210 minutos como profissional Então, quer dizer, estão atuando muito pouco, ó Giovanni, cinco jogos, 155 minutos em campo Bicalho, um jogo, 4 minutos Fabinho, um jogo, 1 minuto em campo Garcia, 24 minutos, um jogo Vanderlan, um jogo e 13 minutos Gabriel Silva, um jogo e 13 minutos em campo Aquele negócio, e aí tem a questão do Hendrik A galera fala bastante do Hendrik Ah, será que vai aproveitar o Hendrik, né? O Abel até falou na questão do Mundial para mandar o moleque para a Disney E ele foi, né? Com certeza, né? Então, aí está muito questionamento Cara, mas o que será que está acontecendo, né, velho? Por que será? Aí tem uma reportagem sobre o projeto do Giovanni O que está acontecendo? Por que o Palmeiras não aproveita o Giovanni? É o mais contestado de todos, né? É o que a torcida mais pede Porque vê o Wesley não jogando nada O Wesley não jogando nada O Vanderlan também a galera fala Porque o Jorge, pelo amor de Deus, né? Só está decepcionando o torcedor Alviverde, né? Falhou em dois jogos aí, né, cara? Dois gols que nós tomamos Do Fluminense e também da Juazeirense Foi por causa de falha do Jorge E a galera contesta, né? Mas aí, eu estava lendo aí O que tem um projeto, Giovanni O que está acontecendo com a galera da base? Os caras estão preparando mais a molecada Estão levando junto, tudo Mas estão achando que tem que ter a hora certa de estrear Um exemplo que foi dado Por exemplo, o Gabriel Silva Que é um goleador no Sub-20 Um dos principais jogadores da Copinha Só não foi melhor do que o Hendrick Mas é o segundo melhor, teoricamente Além do Giovanni ali Grande destaque Só que aí, o que aconteceu? Quando ele jogou naquela temporada lá no Paulista No profissional Ele não rendeu o esperado Ele sempre perdeu o gol pra caramba Ou ficava nervoso, né? Psicólogo, psicológico a coisa Então tem que preparar melhor a molecada Tanto fisicamente, quanto mentalmente É isso que está acontecendo no Palmeiras Agora Que o Giovanni está tendo muita atenção com isso, né? Os caras estão se dedicando ao máximo Em preparar o Giovanni Para estrear na hora certa Lembrando que ele só tem 18 anos Que é o seguinte, olha Comissão técnica e núcleo de saúde E performance Tem plano específico Com atacante de 18 anos Durante as atividades na academia de futebol É um dos destaques da nova geração, né, cara? O que acontece, velho? Os caras estão cuidando do moleque Estão treinando Estão em atenção especial, né? Na hora que ele for a hora certa Eles vão colocar o moleque pra jogar Pra não ter trauma Pra o moleque não ficar nervoso, né? Acontece De repente ter algum erro lá A cobrança é muito maior, né? Ele vai sentir muito mais esse peso Então, apesar de toda essa cobrança Eles sabem o que estão fazendo, né, cara? Um trabalho em conjunto Entre comissão técnica E o núcleo de saúde e performance Tem dado atenção extra A um dos destaques Do título da Copa São Paulo Futebol Júnior Um processo de ganho de massa muscular Treinamento de força e potência Além de trabalhos específicos Como aprimorar a parte técnica Do pé não dominante Tem sido frequente Nas atividades de Giovanni na academia A Bel e todos os envolvidos Tem tomado todas as precauções Para gerir as etapas E fazer com que o atacante Suba para a equipe de cima O mais pronto possível Assim conseguir Ter uma sequência Entre os profissionais Cara, tá explicado E realmente é isso, cara E tem que ser assim mesmo Não adianta querer queimar a etapa Às vezes no desespero Os clubes começam Bota o moleque para jogar A ver se ele resolve E, cara, muitas vezes dá errado Se você acaba com a carreira do moleque O moleque nunca mais volta a jogar bem Acontece Quantos e quantos talentos No futebol brasileiro Ou no mundial, né Que saíram aí Da base, né Com grandes promessas Grandes jogadores E não conseguiram se firmar Lá na frente Lá no profissional Então eu acho que isso É um trabalho correto Lembrando que o Abel É um cara que veio Começou como um treinador de base Olhando a molecada Monitorando a molecada Fazendo a molecada jogar Então ele sabe o que ele está fazendo E com certeza A equipe técnica dele também sabe Então vamos aguardar, né Na hora certa O Giovanni vai entrar E vai fazer muito sucesso Vai dar muita alegria Para nós palmeirense Beleza, galera? No mais tudo tranquilo Tamo junto Até mais Tchau